Olá, Geeks! Hoje eu estou aqui para falar da história de Walter Elias Disney, o nosso Walt Disney. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, se ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Walter Elias Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago. Mas ele cresceu em uma fazenda no Missouri, onde ele teve uma infância extremamente difícil, por conta da convivência com o seu pai, que não era muito legal. Aos 16 anos, o Walt começou a estudar arte, mas começou a Primeira Guerra, e com isso ele se inscreveu para a Cruz Vermelha, e foi mandado aí para a França, voltou... E esses estudos foram interrompidos até a Primeira Guerra acabar. E depois disso, ele continuou os estudos de artes, e foi para a Universidade Kansas City Art School. Mas aí, vamos começar a falar já do trabalho, de como ele começou, e algumas coisas que ele teve entre toda essa crise até virar a Disney. O Walt se juntou com seu irmão Roy, e seu amigo, o Bill Work... Ah, o Work... O Work... Of iWorks... Of iWorks... Google me zinou. E eles criaram a produtora Laf O'Gran, que ia fazer animações para contos de fada. Com isso, o Walt Disney, que sempre estava lá, muito animado, para vender suas ideias. Em 23, quando ele se mudou para Hollywood, ele contratou uma distribuidora, MJ Ranker, dizendo que tinha vários filmes para vender. Ah, já cheio da lábia, né, seu Walt. Aí a produtora ficou mega feliz, e até falou, então beleza, cada filme que você tiver, eu vou pagar 1.500 dólares. E aí foi lá, nosso amigo Walt Disney, e produziu dois filmes de super sucesso. Alice e Coelho Osvaldo. Com esses super sucessos, ele falou assim, beleza, agora vamos avaliar esses valores, né, que a gente está arrasando aqui, e a gente precisa ganhar mais. Mas aí, eles descobriram que a distribuidora tinha roubado os seus personagens, a sua equipe, e também as encomendas todas. Afinal, seu Walt Disney não tinha assinado os desenhos. Ah, que beleza. Mas aí, Roy, que é o irmão centrado, cabeça, a situação falou assim, o que a gente vai fazer? Aí, o Walt falou o quê? Relaxa aí, Roy, tá tranquilo, já tem ideia aqui para mais um novo personagem. E esse personagem era Mickey Mouse. Up I Works, que agora eu sei falar o nome dele, que era o desenhista, foi lá e desenhou o Mickey. Isso foi no ano de 1928. Nessa época, a empresa, depois dessa caída que teve aí, desse roubo da Alice e do Osvaldo, ela já tinha ficado mais organizada. Sendo assim, o Roy, a cabeça financeira, o Ub, a cabeça de desenhista, e o Walt, produzindo e dirigindo. Então, eles eram bem organizados. Obviamente, o Mickey foi um tremendo sucesso. E já no primeiro desenho dele, já tinha o Mickey e a Minnie, em 1928. Em 1929, eles já saíram implementando novos personagens, como o Pato Donald, o Pluto, o Pateta, vilões e etc. E isso foi só crescendo mais, dando mais dinheiro para eles. Como eles não estão cansados de dinheiro que eles fizeram, vamos criar a Branca de Neve. Teve um babadaço lá na empresa, o povo não querendo produzir, etc. Longa metragem, blá, blá, blá. Demorou três anos para essa produção sair. Mas, o quê? Saiu e foi um sucessaço. O Walt Disney jogando na cara da sociedade, dando piti, 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 pã, que eu tenho ideias maravilhosas. Com isso, ele já saiu lançando outros longas metragens, como Pinóquio, como Bambi, como Fantasia. E graças a todo esse dinheiro que estava sendo juntado, ele teve a chance de construir um novo estúdio, melhor, para eles produzirem mais e com melhor qualidade. Mas aí, fio, veio o quê? Segunda Guerra Mundial. E o Walt Disney foi convocado... Não, ele não foi para a guerra. Ele foi convocado para ficar desenhando em prol dos Estados Unidos. Então, ele teve que fazer animação de propaganda da guerra, ele teve que fazer animação especificamente para os soldados, ele teve que trabalhar especificamente para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Inclusive, a União Soviética, nessa época, ela impossibilitou todas as pessoas da União Soviética de assistirem qualquer conteúdo que tinha sido feito por Disney. Quando a Segunda Guerra acabou, beleza, a aliança ganhou, a empresa Walt Disney estava... Cagada. Estava no buraco. E aí, eles tinham duas chances. Ou eles produziam mais filmes, ou eles vendiam a empresa. Ele não desiste, porque o Walt Disney é um menino cheio de sonhos e decidiu produzir mais filmes. E daí, veio o quê? Cinderela. Logo de cara, veio Cinderela. Cinderela foi aquele tremendo sucesso, arrecadou um monte de din-din. E o Walt Disney decidiu inovar de novo, fazendo o quê? Vamos fazer filmes com atores. Veio Ilha do Tesouro, Drama do Deserto, entre outros, até chegar Mary Poppins. Por que eu estou falando Mary Poppins? Porque Mary Poppins foi um sucesso daqueles que teve indicação para 14 Oscars, sendo que ela levou uns 5. O Walt Disney estava jogando na cara da sociedade que, além de fazer desenhos, além de fazer longa-metragem de desenho, ele poderia fazer filmes com atores que fossem impecáveis, como todos os outros seus trabalhos. O Sr. Walt Disney já está satisfeito? Não está satisfeito. Ele começou a ver que as pessoas que iam visitar o seu estúdio, eles não estavam satisfeitos com o que o estúdio poderia oferecer de atração. Com isso, ele começou a visitar, junto com sua filha, vários parques de diversões pelo mundo. Porque o Walt Disney é uma pessoa viajada. Ele passou 10 anos visitando parques e parques e parques, vendo variações. E o objetivo dele primeiro era montar uma atração, um parque ao lado do seu estúdio, que fosse um combo aí para as pessoas irem visitar e ter essa coisa. Mas o Walt Disney pensa pequeno, o Walt Disney não pensa pequeno. Aquela pessoa tem um... E aí ele falou, não, não vai caber. Só nesse espacinho, eu preciso de um espaço maior. E foi aí que ele comprou o espaço do Disneylandia, que é o parque da Disney da Califórnia, que foi o primeiro parque dele. Nessa época, ele teve até que fazer um acordo com a TV ABC para eles poderem divulgar, enfim, dividir aí para conseguir fazer toda aquela maravilha que ele foi. Mas aí o Walt Disney está satisfeito? Claro que não. O Walt Disney estava querendo expandir mais o parque, expandir mais o parque. Eu só imagino o Roy do financeiro pensando, irmão, para com isso, já somos ricos, já tá bom. E ele fala, não, porque eu quero isso, isso, isso. Decidiu expandir, só que o Disneylandia já era tanto sucesso, tanto sucesso, que todos os terrenos em volta do parque já estavam comprados. E aí o Disney teve que pensar mais à frente. Os irmãos Disney começaram a ver que a maioria do público do parque vinha da costa leste. Califórnia fica na costa oeste dos Estados Unidos. E com isso, eles começaram a ver terrenos para aquele lado. Em um momento, foi oferecido uns terrenos que não valiam coisa nenhuma, dinheiro de nada, de porcaria nenhuma, em Orlando, na Flórida. Era um pântano, só tinha ali crocodilo, mosquito, barata, água e terreno meio afundado. Mas já tinha um aeroporto, sei lá porque tinha aquele aeroporto, já tinha umas ruas bonitas ali e o preço era preço de banana. Mas como o Walt Disney era o centro das atenções, ele pegou umas empresas com o nome Fantasia, para dar uma burlada ali na confusão, e comprou nada mais nada menos que 11.106 hectares de terra. Traduzindo, isso é um distrito atualmente lá em Orlando. Com ali, ele ia ter terreno suficiente para fazer tudo que a sua imaginação fosse pensar. Mas, infelizmente, o Walt Disney não viveu para ver o Walt Disney World ficar pronto. Walt Elias Disney faleceu em 1966. E o Magic Kingdom, o primeiro parque do Walt Disney World, só foi lançado em 71. Obviamente, nós já sabemos que o Walt Disney World também foi um grande sucesso. Hoje em dia, nós temos parques da Disney no Japão, na França e, enfim, muitos outros. E cada vez mais aumenta, aumenta, aumenta as propriedades que a empresa da Disney tem. Seu irmão continuou por um tempo fazendo o sonho de Walt continuar. E hoje em dia, já são com acionistas, enfim, a empresa é muito grande. Para até pensar que o Walt Disney podia pensar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia ficar tão grande. Hoje o Desperte foi sobre a história do Walt Disney. Se você quiser, eu posso contar a história aqui também dos parques Disney, todos eles. Da empresa Disney, como eles chegaram a quase esse monopólio que eles têm hoje de comprar absolutamente tudo. E também do Way of Life, do modo de vida que eles produzem ali dentro dos parques Disney, que é uma coisa incrível. Se você quiser algum desses conteúdos, me deixa aqui nos comentários que eu produzo aí pra frente. Espero que você tenha curtido, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora Disney e não sabe nem quem o Walt Disney foi. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com o Bia Contorce e no Twitter com o Bia Contorce. Beijinho, tchau!